Luto em Andirá e na música católica. A morte da cantora e compositora Vera Lúcia, na manhã desta quarta-feira, dia 27 de março, comoveu todo o norte pioneiro. Ela vinha lutando contra uma doença rara desde o ano de 2022. Casada há 37 anos com José Roberto Tinda Santos Andirá, Vera Lúcia deixa um legado de amor e dedicação à sua família, deixando seu marido e dois filhos, Amanda e Henrique. Vera Lúcia, que se destacou no meio católico como cantora, se apresentou em shows por todo o país e passou também pela televisão, inclusive como apresentadora. Ela deixou o seu legado com a sua música e com suas mensagens de fé e esperança. Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas. Com uma extensa carreira, mais de 350 músicas foram gravadas por ela e interpretadas por diversos artistas. Além disso, lançou 24 CDs, 2 DVDs e 6 livros, sempre com letras que edificam a vida, a fé e a família. Suas mensagens de esperança atraíam fiéis e pessoas que compartilhavam de suas palavras. Com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais e 11 milhões de visualizações no YouTube, coroando o carinho que todos tinham por ela. Ela também apresentou programas de TV na Rede Vida, TV Século XXI e MVTV. No final de 2022, Vera Lúcia apresentou um diagnóstico difícil ao descobrir a síndrome de Guillain-Barré. Uma doença rara na qual o sistema imunológico ataca os nervos, além de um linfoma raro na face. Desde então, ela vinha passando por intensos tratamentos, nos deixando, infelizmente, na manhã desta quarta-feira. Então, minha alma canta-te, Senhor Tão grande és Tu Tão grande és Tu Tão grande és tu Obrigado.